O dia de muita felicidade para nós do governo do Estado, mas eu tenho certeza que mais felicidade para a Barra do Direito. Quero saudar a Thelma, esposa do Anchite, o Márcio Renato Lagazzi, Márcio é como? Márcio é você, que é o engenheiro Roberto Damos Moreno, diretor administrativo, secundista e ministrador, beleza? Saudar o Gustavo, nosso deputado, deputado da minha terra, saudar o Zé Laerte, prefeito de Patiz, o Renan Vinícius, prefeito de Vassouras, o Roberto Monzo, a Madalena, saudar os vereadores na pessoa do Tostal, nosso presidente, Salvador Gustavo, o Rui, o Paulo Gonçalves, o Kleber Guzerra, o Joel Tinoco, o Mário Reis Esteves e agradecer, Zé, eu acho que o pastor foi muito feliz ali, eu acho que é um dia hoje de alegria, de bênçãos, extraordinária a sua Barra do Piraí e você merece estar colhendo esses frutos. Nós estamos vendo ali o lançamento da BR Foods, a quinta empresa do mundo em exportação de proteínas animais, um dos grandes grupos brasileiros, que vai investir ali 170 milhões de reais, 400 empregos diretos, mais de 400 indiretos no campo. é uma atividade que a nossa, que tenho certeza vai resgatar a autoestima desses produtores rurais que sofreram com o abandono e agora aqui numa fábrica extraordinária. Eu estou muito feliz, Márcio e Roberto, de estar aqui com vocês, com a família de vocês. Trago um abraço para o governador Sérgio Cabral. O Sérgio está em uma reunião hoje o dia todo com o Eduardo Paes e diversas autoridades federais sobre a Rio mais 20. Então, eu estou nessa tarefa difícil de substituir o insubstituível. O Cabral é insubstituível. E eu sempre falo, Sérgio colocou o Rio de novo na rota do crescimento. Esse Estado passou mais de 30 anos brigando com Brasília, desde quando deixou de ser capital que a gente briga com Brasília. Todo governante que sentava aqui queria ser Presidente da República e a primeira coisa que fazia era brigar com o Presidente da República. Eu falo que o grande legado que nós vamos deixar, eu e Sérgio, no final de 2014, é ter estendido a mão de novo a Brasília, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esse grande brasileiro, e agora a Presidenta de Rio. O Rio vive um momento extraordinário.